Olá, nós somos estudantes do Instituto Federal do Paraná, Campos Campo Largo. Meu nome é Ellen Cristine. Meu nome é Luiz Zanucas. Meu nome é Daniela Kerni. E nós fazemos parte do projeto das Histórias das Mulheres Afegantes. Nós temos como objetivo trazer essas mulheres como protagonistas nessa própria história, mostrar a resistência contra o grupo Talibã. Além de trazer um novo olhar para o povo afegão. Nós estudamos literatura, livros de biografia, como as aventuras de Parvana e os livros de ficção de Nadia Hashim. Acompanhamos estatísticas e estudamos alguns casos do BBC News. Todas as discussões que a gente teve em reuniões chegou aos resultados. E os resultados que a gente teve foi que um deles, né, a gente tinha um olhar muito estereotipado das mulheres afegãs quando a gente começou o trabalho. E dentre as pesquisas que a gente fez, a gente mudou esse conceito, vendo que elas não são apenas mulheres que aceitam o que elas vivem ali, mas sim, elas lutam por todos os direitos delas e lutam para sobreviver de outra maneira. Como a minha colega Daniela disse, a gente analisou livros como o da Débora Ellis, que são as aventuras de Parvana. Com eles a gente conseguiu ver muito bem a prática do Baixa Posh, que é quando as meninas se tornam meninos, para conseguir sobreviver nesse mundo tão machista. E também conseguimos ver a luta dela, tanto na viagem que ela fez, tanto nas coisas que ela teve que passar para conseguir encontrar a família dela novamente, e ter a felicidade dela, com toda a família reunida de novo, sendo uma menina num país tão horrível, digamos assim. Também analisamos livros que viram essa prática de perto, como as Meninas Ocultas de Cabu, que teve testemunho de algumas meninas que são de lá, que realmente viveram isso. E também vimos como o Talibã é tão terrível com essas regras, e analisamos por que eles são tão rígidos. Vimos que isso é uma forma cultural deles, que eles têm, e também da má interpretação do Sharia. Vimos teses sobre isso, vimos que alguns outros países que também usam do Sharia não são tão rigorosos, e isso fez com que a nossa mente abrisse mais para tudo o que aconteceu. Dentre os livros que a gente estudou, a gente tem As Meninas Ocultas de Cabu, que, como a Ellen falou, trouxe histórias reais das meninas que passaram pela prática do Baixa Poche. E a gente pôde ver nesse livro que essa é uma prática, que ela vem de gerações no Afeganistão, é uma prática milenar já. Praticamente todo afegão conhece alguma menina que já foi Baixa Poche, tanto que em um dos casos, a menina tem gerações, a mãe dela já foi, a avó e a bisavó também foram Baixa Poches. Então, esse é um dos métodos, ou um dos recursos, que as mulheres usam para poder enfrentar a sociedade. Como elas não podem trabalhar, em muitos períodos do afegão elas não puderam trabalhar, somente os homens podiam ter acesso à rua e poder trazer o sustento para casa. Então, transformar suas filhas em filhos trouxe uma oportunidade de ganhar mais dinheiro e também de ganhar status social, porque o filho é uma peça fundamental em uma família afegã. A literatura pode trazer para a gente uma conexão entre essas realidades, a nossa ocidental e a oriental. Ela abriu uma porta para nós e para todos que vão ver a pesquisa, de conhecer novas realidades que talvez nós não conheceríamos se não fossem pelos relatos. Nas conclusões, a gente pode observar que a mulher afegã, ela foi colocada numa posição um tanto quanto curiosa. Ao mesmo tempo que ela é uma peça fundamental da sociedade, porque ela carrega todo o peso da responsabilidade, de dar continuidade nas famílias e nas próximas gerações, ela também tem suas necessidades e sua individualidade completamente negligenciadas pela sociedade. Então, elas têm esse peso de gerar novos filhos, principalmente homens, mas, ao mesmo tempo, elas são criadas com essa única e exclusiva função. Então, elas não têm acesso ao trabalho, não têm acesso muitas vezes à educação. A grande maioria é analfabeta, não só das mulheres, mas dos afegãos em geral, que são analfabetos. Apesar da grande quantidade de línguas que são faladas no país. A gente viu, através das pesquisas, que apesar do avanço do feminismo que a gente pôde observar em todo o mundo, no Afeganistão essa foi uma questão um pouco complicada, porque, mesmo durante o governo e a estadia das tropas universais no país, até alguns anos atrás, o avanço foi retido, basicamente, às capitais. Muitas das províncias, a gente tem informações de que as mudanças não ocorreram na prática. Socialmente, ainda eram impostas os mesmos costumes e as mesmas restrições. E outro fato, também, é que a questão das mulheres afegãs é um caso bem delicado, porque a gente envolve os direitos das mulheres, a liberdade, até que ponto vai a liberdade de pessoas, como o do grupo Talibã, em oprimirem e cessarem a liberdade das mulheres. E também envolve a questão religiosa, a interpretação da lei islâmica. Então, é um caso que envolve muitos fatores, que tem que ser analisado com muito cuidado, para a gente não ter uma falta de respeito com a religião islâmica, com as mulheres afegãs, com as suas tradições, mas também preservar os direitos e as suas necessidades serem atendidas. A gente viu que muitas delas, infelizmente, têm uma sensação de abandono, tanto da comunidade internacional, quanto do próprio governo afegão. A maioria se sente abandonada mesmo pelo sistema, pelo mundo, como se ninguém ligasse mais para elas. Então, é uma questão muito delicada, que a gente precisa ser muito estudada ainda. E a gente espera poder passar um pouco do que a gente viu, do que essas mulheres passam, dos jeitos que elas encontraram para sobreviver, para resistir a esses sistemas. E qual é a posição de poder que elas ocupam, apesar de toda essa opressão que elas sofrem. Segundo uma reportagem do dia 27 de julho de 2021 da ONU News, depois da retirada das tropas do Afeganistão, cerca de 1,6 mil civis foram mortos, e entre eles, metade eram mulheres ou crianças. No dia 3 de julho de 2021, foi noticiado pela BBC News, que os casos de abuso de feminicídio no Afeganistão contra mulheres que trabalham para a polícia afegana aumentaram drasticamente. De acordo com um estudo feito sobre a violência doméstica, 87,7% das mulheres afegãs sofrem com a violência doméstica diariamente. Com esses dados, devemos saber a importância desse estudo para a sociedade. Muito obrigada pela atenção. Legenda Adriana Zanotto